Atenção emissoras parceiras, bom dia! A partir de agora, em 10 minutos no ar, em mais de 200 rádios de todo o Brasil, um programa de fé e evangelização. Programa Café da Manhã. Apresentação Padre Pedro das Romarias. Momento de meditação com a Palavra de Deus. Programa Café da Manhã. 10 minutos diários de evangelização. Bom dia, povo de Deus. Um abraço carinhoso. Eu tenho um convite especial. Você já ouviu? Escute agora esse convite. Prepare-se para a quinta festa de Frei Damião em Itacoaritinga do Norte, Pernambuco. Vem, Romero, vem com fé e devoção. Para a Romaria do nosso Frei Damião. De 29 de setembro a 1 de outubro, venha com sua família, traga seu chapéu de palha e venha louvar esses momentos de fé e devoção que Padre Pedro das Romarias te espera. Por isso, venha, Romero, venha com fé e devoção para a grande Romaria do nosso Frei Damião. Frei Damião, meu bom Frei Damião. Com fé em Deus, a gente chega lá. Participação do Padre Antônio Maria. Realização Padre Pedro das Romarias e Associação Beneficiente Frei Damião de Bozano. Frei Damião. Espero você lá no dia 1º. Quem é dessa região, vá lá. Dia 1º, de 5 da manhã, caminhada, às 7 da noite, de hora e hora. Tá bom? Aguardo você lá. Padre Antônio Maria vai estar lá. Vamos refletir hoje o Evangelho de Lucas. Lucas 7, de 11 a 17. No dia seguinte, seguia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E a ele, diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levava um defunto a ser serputado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. Aproximando-se, tocou no escrife, quer dizer, o corpo. E os que levavam, pararam. Disse Jesus, moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se, e quem estava morto, e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia, e por toda a circunviança. Amém. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é o caminho certo. A da morte com a viúva à frente, a caminho do sepultamento do filho. A procissão da vida comandada por Jesus, portador da vida, que vai ao encontro da comitiva fúnebre e da dor humana, com toda a compaixão que mobiliza o poder da vida sobre a morte. Em uma sociedade em que a mulher despedia de homem, na casa para lhe dar sustento, a viúva perde agora o último que ela possuía, o filho, encontrando-se assim totalmente indefesa. O encontro por si só provoca a compaixão em Jesus, e sem que ninguém lhe peça, como em outras situações, consola a mãe e o faz o jovem morto retornar à vida. O presente vive uma experiência de temor, próprio de quem está na presença de Deus, e responde com uma profissão de fé a Jesus, com grande profeta. Clamam ou proclamam a misericórdia divina manifestada nele. Assim é Deus voltando seus olhos ou visitando o seu povo. Amém? Eu sou aquele que da sociedade se excluiu, vivendo a margem, nada quis saber. Uma vida nova um dia experimentei, quando na esperança deixei renascer. A fé é o amor, a paz com os irmãos, nasceu a alegria no meu coração. Programa Café da Manhã, 10 minutos diários de evangelização. Bom dia, Padre Pedro. Que Jesus abençoe o Senhor e sua família. Sua bênção, Deus abençoe. Então, aproveito, já estou convidando vocês, estou aguardando. Mande seu zap, seu WhatsApp, por mensagem escrita ou falada. Se tem alguma dúvida, pode nos perguntar. E o nosso telefone é esse, o meu. Envie uma mensagem ou áudio para 81-997-108896 e participe do programa. Estamos aguardando o seu áudio. Diga seu nome, o nome da rádio, o Estado e Cidade. Programa Café da Manhã com o Padre Pedro das Romarias. E agora vamos receber a bênção, né? Com muita fé, vamos botar o pé na estrada. Vamos matar a saudade do nosso Frei Damião. Chapéu de palha, cruz no peito, boia fria. Com muita alegria, vamos para a Romaria. Chapéu de palha, cruz no peito, boia fria. Com muita alegria, vamos para a Romaria. Vem, Romeiro, vem com fé e devoção para a Romaria do nosso... Atenção, emissoras! Enviem para a gente o nome da sua rádio, Cidade e Estado. São mais de 200 emissoras em todo o Brasil, transmitindo o maior programa católico nas ondas do rádio. Uma produção centraldamídia.com Conteúdos para emissoras de rádio. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportar a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reerga-me e cura-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Sobre esta água, sobre todos nós, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Atenção, emissoras parceiras. Acabamos de apresentar, em mais de 200 rádios de todo o Brasil, o programa Café da Manhã. Apresentação, Padre Pedro das Romarias. Até o nosso próximo encontro. Eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor, que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto, que transforma o coração. Quem busca a esperança, no olhar de uma criança, vê que é importante, para um país, uma igreja santo. E na comunidade, onde mora um padre, o povo vive mais feliz.